Olá, é uma satisfação estar mais uma vez aqui no programa Tempo com Você e poder conversar com você que está me assistindo em algum lugar do mundo, pela internet e pela televisão aqui em Guiana e também em Anápolis, e que Deus possa estar abençoando você no decorrer da nossa fala aqui. Eu tenho trazido aqui algumas pessoas que são cabeças pensantes e que são pessoas que têm assuntos relevantes para o nosso dia a dia. Eu costumo dizer que esse programa é um programa que leva informações reais, informações que você possa transformar em sabedoria para o seu dia a dia. E eu estou trazendo hoje um grande amigo meu de muitos anos, que é o pastor Devaí Guanyer. O pastor Devaí é amigo meu já há umas décadas, ele foi vereador em Araxá, Minas Gerais, trabalhou no ministério em Aracaju, pastoreou também em São Paulo, ele é de Americana, São Paulo, e está me dando o prazer de estarmos aqui hoje. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito relevante, muito interessante, que é a igreja evangélica no Brasil e o seu poder desconhecido. Nós vamos tentar falar alguma coisa sobre isso. Eu penso que você deve ficar aí assistindo, que certamente alguma coisa você vai poder daí estar pensando e nos ajudando aqui, no sentido de podermos ver o que nós podemos fazer diante desse potencial que nós temos, porém desconhecido. Pastor Devaí, uma satisfação muito grande receber aqui no programa do tempo com você. A gente tem essa amizade já de muitos anos e eu penso que nosso assunto aqui hoje vai ser muito rico. Realmente, esse assunto é rico, é um assunto que geralmente é necessário, é importante ser comentado a respeito. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar com você, João, todo o tempo que você exerce o ministério, nós estamos sempre juntos. Deus tenha abençoado a nossa vida e a gente está tendo aqui uma oportunidade de poder ser bênção para dezenas, centenas e milhares de pessoas. É um prazer estar com você. Nós sabemos que esse programa chega pela internet, no mundo inteiro, pessoas têm entrado em contato conosco, são brasileiros, estão espalhados pelo mundo afora, e têm entrado em contato conosco pelo WhatsApp, têm estado falando que estão assistindo o programa. Então, graças a Deus, está chegando lá. Pastor Devaí, no seu conceito, por exemplo, a igreja dizem que nós somos 40 milhões, mais de 40 milhões de evangélicos hoje no Brasil. Essa igreja, eu costumo comparar muito a igreja evangélica no Brasil com a igreja evangélica na Colômbia. A partir do momento que a igreja evangélica na Colômbia começou a crescer, começou a diminuir a violência, o tráfico. Você sabe que os guerrilheiros dominavam a maior parte daquela nação. E tudo isso está sendo destronado pelo poder da igreja. No seu conceito, o senhor acha que a nossa igreja, no sentido geral, não estou falando da quadrangular, estou falando da igreja evangélica no Brasil, ela tem um poder desconhecido, Pastor Devaí? Eu acredito. Eu acredito que nós estamos até mesmo caminhando por lugares que a gente não desconhece. Quando, por exemplo, o povo foi tirado do Egito e colocado no deserto, recebeu Moisés uma orientação de Deus dizendo vocês prestem atenção, a arca vai na frente e vocês mantêm uma distância, porque o caminho que vocês vão passar agora, vocês nunca passaram antes. A igreja evangélica está vivendo esse tempo, vivendo um tempo em que as coisas estão acontecendo rapidamente. Aí é uma questão, a gente não percebe o tempo passar. E a igreja, ela está evoluindo rapidamente, nunca tivemos tantas pessoas envolvidas com o evangelho, com a pregação. E nós temos igreja aí crescendo com pastores que não estão preparados para isso, não sabem realmente o terreno que estão pisando, não sabem a força que tem, porque a igreja tem não só o poder eclesiástico, mas político também. E nós estamos percebendo essas coisas. Na verdade, eu vejo assim, por exemplo, voltando a falar da Colômbia, essa nação vizinha, eu tive a oportunidade de estar lá alguns dias, conversando lá com uma senadora, ela falando a respeito da influência que tem o povo cristão naquele lugar. Eles não estão presos dentro de quatro paredes, eles se reúnem entre quatro paredes para treinar, fazer um treinamento. Mas eles estão tomando posse no sentido de influenciar. O senhor disse uma coisa muito séria, a questão do despreparo, às vezes, faz a gente querer fazer coisas que não condizem com a realidade. Eu penso que a igreja brasileira hoje, no meu pensamento, e quero que o senhor me ajude, ela está, vamos dizer assim, dentro das quatro paredes, e os ministérios estão divididíssimos com os outros. Em vez de nós estarmos unidos, eu não estou falando para alguém vir para cá, eu ir para lá, nada disso. Eu estou falando, por exemplo, até a igreja A, a igreja B, a igreja C, cada um tem o seu quinhão, cada um tem uma linha de pensamento, e o outro se torna, de certa forma, inimigo. Então, quando nós estamos nos gladiando dentro, o mundo está pegando fogo lá fora. O que o senhor acha que a gente pode fazer como líder? Porque a gente sabe que, na palavra de Deus, a esperança do mundo, e principalmente do Brasil, nessa atual situação que o Brasil está vivendo, está na mão da igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoaria os seus pecados, farei sua terra. Não está na mão do Congresso, não está na mão do Senado e nem na mão do Poder Executivo. A gente pensa que a igreja precisa tomar uma posição. Precisa. Eu acredito, João, a igreja está fragmentada. Ela é uma força dividida. E uma força dividida não é uma força operante. É uma força desfocada. Não existe um foco. Por exemplo, quando a gente estuda filosofia, estou fazendo curso agora, e a gente aprende que, por exemplo, em Roma, eles eram uma potência. A Roma começou, não era nada. De repente, se tornou uma grande potência. Por quê? Eles tinham uma quadritomia baseada em quatro pontos. Arte, política, ciência e religião. A filosofia também é baseada nessas quatro pontos. Arte, ciência, política e religião. Então, a igreja parece que quer ficar num pé só. Ela acha que essa dominação tem que ser maior que a outra. A gente não luta, muitas vezes, para ganhar alma para Jesus. A gente está lutando, a igreja, para reunir pessoas para ela mesma. E como se... Eu fico imaginando Jesus, quando foi lá em Gádara e expulsou o demônio daquele infeliz, né? E ele queria, Jesus, eu vou contigo. Ele falou, não, vai para a sua casa, volta para os seus. Jesus não tinha intenção de ganhar pessoas para formar. Ele tinha intenção de ganhar uma pessoa para ter uma ideia. O cristianismo não é a pessoa, não é? As igrejas hoje estão trabalhando mais no sentido de, em vez de fortalecer o evangelho, fortalece a denominação. E o que é mais triste é os assuntos, os temas que se discutem nos grandes ministérios. Em boa parte deles, lógico que existem exceções. São pessoas falando do outro, né? Dizendo, tipo assim, aí não tem o que é que tem. Aqui é que tem o que aí não tem, etc. E vai criando, assim, uma situação até, de certa forma, eu até outro dia gravei um programa aqui a respeito desse assunto e eu dizia o seguinte, você nunca viu um macumbeiro ir para a televisão falar do outro. É verdade. Você nunca viu um demônio falar do outro. O sangue de Jesus tem poder. Na verdade, o próprio Jesus disse que a casa dividida contra si não subsiste. Mas o pastor, às vezes, paga um programa muito caro na TV para falar mal do outro. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que concordar com o que o outro faz 100%. Porque, na verdade, tem pessoas que não é possível você estar de acordo com elas. Mas, na verdade, se cada um de nós tivéssemos uma compreensão de, de fato, ganhar adeptos para Jesus, todo mundo focasse Jesus, vamos ganhar a gente para Jesus e nos uníssemos, aí nós mostraríamos o nosso potencial. E aí a gente entra numa lacuna, praticamente sem saída. Porque, antigamente, um grande evangelista brasileiro, um ícone da nossa denominação, ele dizia o seguinte, quando pregava para muitas pessoas, não havia, assim, o interesse, nem o intuito, nem a meta de se falar de uma denominação. Então, empregando a palavra e a verdade, ele dizia, procure uma igreja mais perto da sua casa. Agora, segundo ele mesmo, como diz a filosofia, né? Antigamente, se eu disser uma coisa hoje e uma outra completamente antagônica ou diferente de amanhã, não pense que eu sou volúvio, é que eu aprendi uma coisa nova. Então, agora, ele mudou o pensamento. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Veja só como mudou a situação. O foco muda. A igreja precisa acordar para o que ela é. Ela precisa acordar para o que ela precisa fazer. O que ela tem que fazer? Será que é reunir gente em torno de si? E se eu tenho menos, eu faço qualquer negócio para ter mais? Eu negocio a fé, a minha e dos outros, para que eu possa ter mais gente que a denominação tal, B ou C? Eu acho que a igreja tem que repensar isso. Tem que repensar porque, na verdade, eu vejo a igreja assim, vamos usar um exemplo bem simples, né? Como um elefante, por exemplo. Um grande potencial, uma grande força, um corpo que assusta qualquer um, né? Até mesmo o rei da floresta toma cuidado com esse bicho. Mas falta inteligência no coitadinho, né? Ele não consegue coordenar aquela força que ele tem. Ele não consegue analisar o que ele é capaz de fazer. Eu acho que a igreja, assim, a igreja vai crescendo. Começa a crescer, se fortalecer e, de repente, ela perde a noção da realidade, da força que tem, do poder que a Bíblia explica e analisa e mostra e clarece. E, de repente, ele acha que já não é mais Deus que está fazendo, ele também pode fazer, dar uma ajuda. E quando nós começamos a entrar nisso... E, às vezes, cria até um evangelho próprio, né? Complica, exatamente. Uma mensagem própria. Vamos voltar ao programa Tempo com você, continua aí. Daqui a pouco voltamos ainda nesse assunto. As 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor. A adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus, então, disse, quando acontecer essas coisas, não pergunte porquê. Mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo nosso tempo no passado. A Bíblia diz que é o homem que cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296 2073. Muito bom, voltamos com o programa Tempo com você, você que está ligando o seu televisor agora ou conectando na internet. Nós estamos hoje falando sobre um assunto muito interessante, sobre a Igreja e o seu potencial desconhecido. Até gostei muito da colocação do pastor Devaí agora, nesse último instante, quando ele falava sobre a questão do elefante que desconhece a sua força, por isso deixa de se prender por qualquer coisa. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre algo, sobre a atualidade dessa atual situação, vamos dizer assim, que vive o país, a nossa nação. Pastor Devaí, como é que o senhor está enxergando essas tramões políticas, um defendendo o pescoço, outro defendendo a cabeça, e o povo, entre aspas, não está sendo lembrado? O que o senhor acha que a Igreja hoje, que posição a Igreja deve tomar diante de uma situação dessa, do seu ponto de vista? Ok, João, eu, como você disse no início, eu fui vereador, fui vice-presidente da Câmara, fui vice-presidente do Vereador do Brasil, atuei como vereador durante seis anos, trabalhei pela Igreja, conquistei coisas, e a gente percebe que a política é uma coisa que, se não for bem colocada, traz mais problema para a gente, para a igreja, para a sociedade, porque o símbolo, a indumentária de um político, de um vereador, na íntegra, na sua iniciação, era roupa branca, meia branca, sapato branco. Quando eles andavam assim, na cidade, com essa indumentária, todas as pessoas olhavam e respeitavam, é um vereador, quer dizer, é quase um santo, que defendia o povo, defendia o povo. Hoje, nós estamos tendo o quê? Pessoas que não defendem o povo, pessoas que estão prejudicando o povo. Agora, surge então, esse boom, né? E a Igreja, o que faz? A Igreja pode fazer muito. De que maneira? Entrando na política, se envolvendo com a política? Talvez sim, mas eu acho que ela pode fazer muito mais, não se envolvendo com política, literalmente falando, mas ela orando, se posicionando, porque Jesus, na época que ele esteve na Terra, ele também teve problema com política, muito sério, ele nunca foi político, ele não precisava dar dicas de política, não, Jesus disse que o Evangelho tem poder para mudar qualquer situação, inclusive qualquer governo, e eu acredito que a Igreja está pecando nessa parte também. A Igreja, dentro das suas quatro paredes, criticando esse governo, na verdade, não adianta querer tapar o sol com a peneira, como Jesus ditado, o governo está como bêbado, estão totalmente perdidos, não sabem o que está fazendo, quando pensam que estão fazendo um plano para alguma coisa, um tiro pega no pé e está difícil. Mas eu penso assim, eu como líder espiritual, eu penso que nós precisamos nos unir no sentido de clamar por essa nação. Não só de clamar por essa nação, porque, na verdade, eu penso que a corda já foi no sentido de que eles não querem saber da nossa orientação, pelo contrário, eles estão nos criticando, de certa forma. Eles têm suas razões por alguns que entrou e se misturou e tal. A gente, quando lê a história de Israel, você percebe que, quando Israel caminhava rei e sacerdote, cada um no seu devido lugar, a nação prosperava e crescia. Quando mudava de situação, quando o rei queria assumir a posição de sacerdote, tinha problema, quando o sacerdote queria assumir a posição de rei, tinha problema. Então, eu vejo hoje no país, um país tão bonito, tão grande, tão delicioso de viver como o Brasil, o país está precisando de uma palavra de confiança, precisando de alguém em quem confiarmos. Por exemplo, eu quero que o senhor comente um pouquinho sobre isso. Alguém disse que temos que fazer o impeachment, temos que tirar a atual presidente. Mas quem é o outro que vamos colocar lá? Trocar os anéis e manter os dedos não vai resolver nada. Então, o que eu vejo que a igreja hoje, eu quero fazer isso aqui, na nossa pequena congregação, alguém vai dizer, mas como é que pode uma beija-flor apagar um incêndio de uma floresta? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Nós vamos fazer um dia do clamor aqui, no dia 14 de novembro. Nós vamos reunir a nossa pequena força, entre aspas, e nós vamos clamar pelo nosso país, que nós amamos. O senhor esteve lá no meio, o senhor sabe como é que é. Eu conversei com um deputado federal há poucos dias aqui no programa, e eu perguntei para ele assim, todo homem tem seu preço quando entra lá, ou é possível estar no meio sem se misturar? Uma pergunta para ele aqui, nós falamos, e foi muito bom, esse programa vai ao ar a qualquer momento, e todos vão poder assistir. O que o senhor acha? Será que todo homem, eu vou fazer a mesma pergunta para o senhor, o senhor acha que todo homem tem seu preço para se levar aí? Olha, João, a política da abertura, para você agir de várias maneiras. Como político, eu estava nos Estados Unidos quando houve uma eleição da Câmara. Então, na nossa cidade eram 15 vereadores, eram sete de um lado, sete do outro, e eu nos Estados Unidos. Quando eu votei para o lado que eu pendesse, como a eleição era metade mais um, o lado que eu pendesse, então ganharia a eleição, se eu fosse para cá ou para lá. Aí, quando eu cheguei no aeroporto, eu estava me esperando para poder, então, falar comigo, vem para cá, se você vier para cá. Então, chegaram até eu me oferecer um cheque em branco. Oh, eu sei que você gosta de caravan e tal, e tal, que o dinheiro para você comprar o carro que você quiser. Agora, cada um tem um preço, eu podia ter aceito, mas se eu aceitasse, eu disse para o pessoal, como é que eu vou andar com esse carro na cidade, sabendo que eu fiz isso por causa do dinheiro? Mas tem gente que faz, não é? Tem gente que faz, inclusive, o vereador faz o salário dos ministros, do delegado, de tudo mais. Então, a gente tem essa facilidade. Então, se você me ajudar nisso, faço aquilo. Agora, há necessidade de nós orarmos para que o egocentrismo, egoísmo, aquele fantasma que facilita... O ladrão, tem um ditado que diz que é ocasião, faz o ladrão. E o que tem de ocasião, e o que tem de ocasião... Às vezes, eu mesmo vejo que certos políticos entram em depressão, e eles fazem coisas lá, não às vezes que eles estão querendo fazer, mas existe uma onda, João, uma onda que vem, todo mundo assinou, só falta você. Todo mundo fez, então, a tendência a cair... É muito grande. É muito grande. Às vezes, se assina sem saber. Eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra aos nossos telespectadores, àqueles que estão nos assistindo, estão conectados. Qual seria a sua ideia para eles, no sentido dessa atual situação? Se a gente ficar só do lado de cá, criticando, sem pensar, a gente, às vezes, peca por não pensar. Por exemplo, tira um e qual o outro que nós vamos pôr. Não tem nenhum grande líder que inspira confiança, para que nós pudéssemos dizer, esse é o tal. Então, só a oração pode resolver isso. Que palavra o senhor tinha, já no finalzinho da nossa conversa, para esse pessoal? Já agradecendo a oportunidade, dizendo que a esperança desse país não está na política. A esperança desse país não está em um líder forte. A esperança desse país nunca esteve, nem estará em cima de um homem, de uma mulher, seja ela quem for. A esperança desse país está em Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o senhor. E sabendo disso, e colocando isso no foco, focando essa direção, nós só temos que dizer uma coisa, você que está nos ouvindo. Nós, igreja, eu, você, igreja, nós podemos fazer uma grande diferença. A diferença está não na palavra, muitas vezes, na ação, mas numa peça do nosso corpo, que pode fazer uma grande diferença. E não está na nossa mente essa peça, não está no coração, está nessa partezinha aqui chamada joelho. Se nós dobrarmos o nosso joelho, se esse povo que chama pelo meu nome, orar, se humilhar, então eu virei do céu, sararei a sua terra. E nós temos que fazer isso, é orar. É claro, não é só ficar orando também, mas a oração é preponderante, é primal, é importante, tem sua função. E não conheço outro meio, João, a arma que Deus colocou na nossa mão é oração. Quando a gente ora, Deus muda a nação. Quando a gente ora, Deus muda o governo. Quando a gente ora, Deus faz o milagre que nossa cabeça, nossa inteligência, nossos homens e nossas melhores mentes podem fazer. A oração, Deus pode fazer. Quando a gente lê a história da igreja, todo avivamento começou com oração. Com essa máquina, oração, joelho no chão. Muito bem, eu quero te agradecer, pastor Devay, pela sua presença aqui. Com certeza haverá outras oportunidades, outros assuntos relevantes que nós vamos estar conversando. Deus abençoe seu ministério, abençoe sua família, e que nós possamos estar junto nesse propósito de orar por esse país que nós escolhemos criar os nossos filhos, nossos netos. E com certeza, dias melhores virão para esse país, porque Deus ama esse país. O programa Tempo com Você continua aí no seu televisor. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, as famílias se encontram para uma reunião de bênçãos no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Traga seus amigos e familiares. Voltamos com o programa Tempo com Você, nós temos uma palavra aqui para fechar o programa, e eu quero aqui mencionar algumas coisas que nós conversamos aqui com o pastor Devay, e que papo legal nós tivemos aqui a respeito da Igreja. Eu sou apaixonado por Igreja, eu amo a Igreja, eu amo aquilo que Jesus morreu por ela. Eu creio que a instituição mais séria que existe nesse planeta, nesta terra, é a Igreja. Você pode até discordar de mim, imaginar que a Igreja está, de certa forma, enfraquecendo, que não há confiança na liderança da Igreja, mas eu continuo dizendo e continuo crendo que a instituição séria, que a única que existe séria, de verdade, nesse país, é a Igreja do Senhor Jesus. Ela sobreviveu os séculos, sobreviveu os milênios, e está aqui, viva e eficaz, e não tem nada que transforma a vida mais do que a Igreja. O Evangelho é o poder de Deus que transforma, como foi dito aqui pelo pastor. O Evangelho, ele tem o poder de influenciar e transformar. Ele não tem o poder de, simplesmente, reformar ou coisa parecida, mas ele tem o poder de transformar. E eu penso que nós, eu e você, como Igreja do Senhor, nós somos membros da Igreja, estamos ligados um ao outro. Quando você vê as seis metáforas que Paulo usa da Igreja, ele não usa nada que está separado, ele não usa membros autônomos, ele usa, por exemplo, corpo, família, lavoura, edifício, são as metáforas que ele usa, noiva, ele usa exército com bandeira, quer dizer, nada é um só. O eu não tem poder, mas o nós tem poder. A partir do momento que a Igreja tem em mente, colocar na mente e no coração, que nós somos aquilo que Deus nos deu, nós somos o que a Bíblia diz que somos. Somos a Igreja, que a porta do inferno não prevalece contra nós. E que cada membro dessa Igreja, onde quer que você esteja, ou dentro do prédio, ou no seu trabalho, ou andando de bicicleta, ou na academia, onde você estiver, se você se comportar como Igreja, você estará influenciando para a melhora deste mundo, para a melhora deste país. A partir do momento que você entrar no seu trabalho, não é levar a Igreja para lá, não é levar a doutrina, não é levar a estrutura da Igreja para lá, mas é você agir lá dentro como Igreja. Porque ser Igreja não é simplesmente se reunir num prédio e adorar a Deus, ouvir a Palavra e louvar a Deus. Ser Igreja é obedecer pai e mãe, é obedecer patrão, obedecer autoridade, é ser obediente no trânsito. Ser Igreja, você percebe que onde nós menos podemos manifestar como Igreja é dentro do prédio, que é onde nós estamos recebendo as nossas instruções. Se você fizer isso, juntamente comigo, cada um de nós fizermos isso, onde quer que você esteja, você ter um comportamento, você se comportar como Igreja, você vai perceber que ao seu redor, as coisas começarão, as portas do inferno começarão a cair por terra e Deus começará a estabelecer o teu reino. E que cada um de nós, nessa atual situação que estamos vivendo, principalmente aqui na nossa nação, possamos estar orando a oração que Jesus nos ensinou. Venha o teu reino, Senhor. Traga a tua vontade para essa terra. Venha o teu reino. E você vai perceber que daqui a pouco nós vamos ver aquilo que Isaías profetizou, que o governo está sobre os ombros de Jesus e ele será maravilhoso e fará maravilhas. Esse governo não terá fim. E esse governo vai se manifestar em mim e você como membro da Igreja. Queria que você recebesse essa palavra. Não negocie sua fé onde você está por causa de coisinhas. Tomar decisão é você prever o seu futuro. As decisões definem o nosso destino. Você percebe que por causa de uma decisão errada de Abraão, nós estamos sofrendo até hoje, o Oriente Médio está sendo bombardeado com os terroristas por causa de uma decisão errada de Abraão. Abraão decidiu deitar-se com uma mulher que não era dele, antecipando a promessa que Deus não antecipou. E hoje nós temos aquelas nações árabes que são descendentes daquele filho e que de onde vem todos esses problemas que tem feito tanta gente chorar. Cuidado! Decida ser igreja. Decida ser alguém que influencie o seu futuro. Você pensa assim, essa decisão minha não afeta ninguém, se não a mim mesmo. Afeta os seus netos, afeta os seus bisnetos, afeta toda a geração. Que você seja igreja onde você está. Se comporte como igreja onde você está. não negocie sua fé. Não negocie por causa do coquetel. Não troque o bom. Não troque o melhor pelo bom. Decida ficar com o melhor. E rejeita o que é bom agora. E você vai provar aquilo que é melhor para a sua vida, para a sua família e como igreja. Eu quero orar um pouquinho. Quero falar com Deus um instante com você agora, aqui no programa. Vamos falar com Deus? Nosso Deus de Pai, em nome de Jesus. estamos orando por todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor, no nosso país ou fora dele. Que a tua unção chegue aonde a minha voz está entrando, aonde essa imagem está chegando. Que a tua unção chegue agora sobre todos aqueles que são membros da tua igreja, sobre aqueles que ainda serão, para que nós possamos, oh Deus, de fato, manifestar nessa terra aquilo que o Senhor definiu que manifestássemos. é no nome de Jesus que eu oro, abençoe essa pessoa, essa pessoa que está doente precisa de cura, essa pessoa que está desanimada precisa de ânimo, precisa de motivação, que a tua bênção seja sobre eles. Em nome de Cristo, amém e graças a Deus. Colocando o final, o ponto final no programa dessa semana, nós vamos estar aqui de volta a semana que vem com mais assuntos importantes e vale a pena você assistir. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar sendo meu telespectador, um grande abraço, um abraço de verdade mesmo, viva Cristo e até semana que vem.